Os jovens da Ordem Demolê estarão promovendo uma campanha neste sábado para ajudar os animais de rua aqui da nossa cidade. Eu converso com o César Dallabrida Júnior. Bem, César, explica pra gente qual o objetivo da arrecadação de ração pra esses animais. Então, a gente vai fazer uma arrecadação de ração em prol da PAES aqui, PAES Protetores dos Animais Independentes aqui da cidade de Campo Morão, que está abrigando em torno de 300 animais. Então, essa entidade aqui da cidade, ela depende apenas de doações da comunidade, né? Então, a gente vai dar uma ajuda, um trabalho aí pra ajudar eles e a gente pede a colaboração aí da sociedade moraense. Como vai ser feita essa arrecadação? A gente vai fazer aqui na Praça São José, ali na frente da Catedral, nesse sábado agora, 4 de maio. Vai começar às 8h30 da manhã e a gente vai até às 11h, 11h e pouquinho. Que tipo de doação, de ração vocês estarão recebendo? Qualquer quantidade de ração é muito bem-vinda. Tanto um potinho assim, que já vem com pouca ração, até aquelas quantidades maiores, a gente pede que seja feita uma doação do coração mesmo. Aqueles que puderem ajudar, a gente agradece muito. A gente colocou como lema dessa campanha, basta uma atitude de carinho pra alimentar um focinho. Então, quem puder ajudar, a gente vai agradecer muito de coração. Bem, é a primeira vez que essa campanha é realizada? É o segundo ano já que a gente realiza essa campanha. Ano passado a gente realizou duas vezes, uma no começo do ano e outra no final. E a gente arrecadou no total, fechando no ano, em torno de uma tonelada e meia. Então, a gente pede, assim, quem puder ajudar já agradece bastante mesmo. Quantos jovens participam hoje da Ordem Demolay? Aqui de Campo Morão a gente está com 30 membros ativos. E são jovens de 12 a 21 anos que fazem trabalhos filantrópicos, né? Pra sociedade. Isso quer dizer que vários projetos são realizados pra ajudar o próprio. Isso, esse é o objetivo da Ordem Demolay, né? É uma ordem iniciativa, né? O membro tem que passar por um processo de iniciação. E depois dessa iniciação, ele começa a frequentar nossas reuniões, que tem como objetivo se autolapidar, né? Por meio desses trabalhos filantrópicos, a pessoa tem um autodesenvolvimento. Então, neste sábado, a comunidade está convidada a ajudar a acender a mão ao próximo? Exatamente. Quem puder ajudar aí os animais aqui da sociedade, aqui de Campo Morão, é isso aí. Então, início às 8h30? Isso, às 8h30 até às 11h.